Cachorro Miserra Cachorro Miserra Cachorro Miserra Eu desliguei no celular Fui pra maquejada Hoje a palma ser diferenciada Voltada em meu cavalo A nova e ano pique Quando escutei o grito da xerife Eu desliguei no celular Fui pra maquejada Hoje a palma ser diferenciada Voltada em meu cavalo A nova e ano pique Quando escutei o grito da xerife Cachorro Miserra Minha mulher passei naquele amoroso Cachorro Miserra Mulher pra todo lado e eu correndo feito um dor Cachorro Miserra Minha mulher passei naquele amoroso Cachorro Miserra Mulher pra todo lado e eu correndo feito um dor Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo Arrocha menino, isso aqui é novo em resenha É verdade ou não? Vamos lá ser o Júnior Bota pra tocar aí meu filho Vamos lá ser o Ricardo Bora meu vaqueiro Tá complicado Dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Lá de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando que alguém não dá certo Que distância impede da gente a pé Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz os anos que você saiu Que me disse adeus e nem se despediu E trocou por outro amor infectado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo Passar, tomar bolo com o ralinho com nós Eu passei o Laércio Oi, Fanei Acabei de acima, mãe Tá complicado Dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando um pouco que não dá certo Que distância impede da gente a pé Tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Que me disse adeus e nem se despediu E trocou por outro amor infectado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes, eu te amo Se quer batacar no paredão, hein, rapaz Que resenha Gente, a partida aí, hein Repertório novo Pensando que resenha Eu sei que você tenta se encantar Mas eu consigo vencer, olha Se a boca ainda não me esqueceu E o beijo que você prefere é o meu Que pena, você anda se encantando Sofre nem chorando por alguém que nunca te deu valor Entrando em desespero e acha que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Pode avisar pra essa mina Que ela não valorizou e agora perdeu Perdeu Ai Gente, batida do resenha Bora meu sexo Gravar tudo ao vivo pra vocês, hein Assim Eu sei que você tenta se enganar Mas eu consigo ver no seu olhar Sua boca ainda não me esqueceu E o beijo que você prefere é o meu Que pena, você anda se enganando Sofre nem chorando por alguém que nunca te deu valor Entrando em desespero e acha que não tem mais jeito Mas eu sei que nosso amor não acabou Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Pode avisar pra essa mina Que ela não valorizou e agora perdeu Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu Não adianta se enganar Só deixa o amor entrar Seu amorzinho sou eu O teu coração é meu O teu coração é meu Pode avisar pra essa mina Que ela não valorizou e agora perdeu Perdeu Que ele quis ver O teu coração é meu É meu Si você não gostou Que eu sou eu Tô te ligando para poder convidar Vamos sair, vou tomar uma lá no bar Colocar as bagunzinhas e depois se dar minha cara Ah, e depois? Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar O caço noite vai ser nossa Me leve pra dançar, meu chão, pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar, meu chão, pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar, meu chão, pra namorar Sacode o meu corpo salente Me leve pra dançar, meu chão, pra namorar Serei o seu amor eternamente Arroja e bem Salve os amigos, Arábia E você não tem resenha Vamos sim, ó Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as bagunzinhas e você vai agarrar Ah, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar O caçador te faz a nossa manhã Ah, tá, mas sim, que leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo, se é limpe Me leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo, se é limpe Me leve pra dançar Me chama pra namorar Sacode o meu corpo, se é limpe Me leve pra dançar Me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Uh, seu menino Tá tão sozinha do resenha Para Henrique Alocalino Espera a turma do alto com a gente E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha E deu uma chupadinha Você arrepiou E quando a gente tá na cama Ele nem aparece Adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Deu uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir para a maçã do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir para a maçã do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Basta a minha salinha E você não viu resenha Até agora o meu Basta a passear mesmo papai Basta o tempo que a gente tá ficando E o cuidado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Deu uma chupadinha Você arrepiou E quando a gente tá na cama Ele liga e aparece E adivinha quando a gente faz amor E na hora que você dá uma suadinha Deu uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir para a maçã do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir para a maçã do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Só uma chupadinha de resenha Aplica o meu solfoneiro A novinha me perguntou O dia que foi criado Resisti contar pra ela o fogo do meu passado Vagueiro do sertão Que a boca apaixonada Eu nasci lá no pano do céu E me criei no meio do gado Quando banho de cacimbala Me matou Nascei de pé Conto leite de vaca Com cuscuz e milho verde Contando em cavalo Bravo rolando em cima da cela Ouvindo cantar do galo E o bater da cancela Eu vim lá no sertão No meio do estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matuto Berto de doutor Aqui não sou ninguém Tá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão Eu vim lá no sertão Na sociedade Eu sou chamado de matuto Berto de doutor Aqui não sou ninguém Tá no meio do gado Eu sou um doutor também A novinha me perguntou O dia que fui criado Recebi conta pra ela Um pouco do meu passado Toqueiro do sertão E a boca apaixonado Nasci lá no pano da cela E me criei no meio do gado Tomando banho de cacimbala Me matou Nascei de pé Conto leite de vaca E me criei no meio do gado De cavalo Bravo rolando em cima da cela Tô ouvindo cantar do galo E o bater da cancela Eu vim lá no sertão No meio do estudo Nessa cidade Eu sou chamado de matuto Berto de doutor Aqui não sou ninguém Tá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão Nessa cidade Eu sou chamado de matuto Berto de doutor Aqui não sou ninguém Tá no meio do gado Eu sou um doutor também Ô meu doutorzinho Eu sou foneiro de vocês Forma sucesso Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem E tá todo mundo Fazendo o pinicado tu vem Se olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem E tá todo mundo Fazendo o pinicado tu vem Essa que eu passei Eu tô em Baldoque Tô mamando Não será com nós Você não viu resenha O véio voltou O véio voltou O véio voltou E tá no meio do salão O véio voltou O véio voltou O véio voltou E ninguém segura mais não Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem E tá todo mundo Fazendo o pinicado tu vem O pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem Olha o pinicado tu vem E tá todo mundo Fazendo o pinicado tu vem O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do reino O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do reino O saponeiro de vocês Olha que o velho voltou, o velho voltou O velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou O velho voltou e ninguém segura mais não Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Tá todo mundo fazendo o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Olha o pinicado do reino Tá todo mundo fazendo o pinicado do reino O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do reino O pinicado, pinicado, pinicado O pinicado, pinicado, é gostosinho O pinicado, pinicado, pinicado Tá todo mundo fazendo o pinicado do bem Esse é o sucesso, hein? Olha meu parceiro, eu não marco não, obrigado Tuma boa, dá certo, fiz com nós Ei meu filho E eu gosto do pinicado Vamos sim, bora Não faz um tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a força do imã e eu sou metal Você dança não altera meu emocional De pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Vou te ver sentindo, tô passando mal Não foi devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Não ficar sozinho, vai lembrar de mim Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Não ficar sozinho, vai lembrar de mim Quero balançar dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra mim a boca Eu sou o carizinho dos favoritos Passinho, tô passinho, vem devagarinho Eu vou respegando de pouquinho em pouquinho Quando você me beija com essa beleza Sei que é malícia, com delicadeza Passinho, tô passinho, vem devagarinho Eu vou respegando de pouquinho em pouquinho Você é a modura, o quebra-cabeça Eu vou te montar, só eu que tenho a peça Já passa o tempo que eu tô te olhando Eu vou ter que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até sem você perceber Você é a voce do imã e eu sou metal A sedução não altera meu emocional De pensar nisso quase explode o peito Já tô ficando encantado mais do que o normal Fui de me sentir, eu tô passando mal Não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Tu fica sozinha, vai lembrar de mim Devagar Quero respirar no seu pescoço devagar Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar Tu fica sozinha, vai lembrar de mim Quero o braço dos cabelos, quero ser seu ritmo Mostra pra minha boca Teus lugares favoritos Assim, tô passinho Vem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Assim Assim, tô passinho Vem devagarinho Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho Você é a motura O quebra-cabeça Eu vou te mandar Só eu que tenho a peça Solta pra nós, meus meninos Esse ano eu vi resenha Para mim, os publicidades Mas descubra O Brasil fala da morada do sol com a gente Pra só, toma amor Diário, eles entrem com nós Facito, facito Eu achei uma menina Tão linda Ela não chatinha A roupa Ela era apertada Tão gostosa A comida que ela faz Essa mulher Tão boa de cama Toma a noite inteira O que dorme demais Essa mulher Tão boa de cama Toma a noite inteira O que dorme demais A sua boca bonita Os alinhos azuis Atravessado Suas pernas grossas Seu copinho de violão Desafinado Eu lhe beijei Tirei seu batom Parecer de qualquer jeito Foi mulher pra mim, tá bom Eu lhe beijei Tirei seu batom Pode ser igual que a gente Foi mulher pra mim, tá bom É a noite de resenha Levando tudo ao vivo, hein Puxa, meu batom Bora, eu passei lá Isso do paridão, meu filho Bota pra tocar aí, meu garoto Eu achei uma menina Tão linda Ela era o chatinha A roupa E ela era apertada O sapato Tão gostosa Essa mulher Toma a noite inteira O que dorme demais Essa mulher Toma a noite inteira O que dorme demais A sua boca bonita Os alinhos azuis Suas pernas me grossas Seu copinho de violão Desafinado Eu lhe beijei Tirei seu batom Pode ser igual que a gente Não vou mulher pra mim, tá bom Eu lhe beijei Tirei seu batom Pode ser igual que a gente Não vou mulher pra mim, tá bom E para a mãe Que a minha família Que abraça, ó E se eu não vi resenha Bora, Lúcio Bora, Lúcio Bora, Lúcio Vem ficar comigo Não quero um abrigo Estar caído Tem pressa de amor Sentimento louco Me consome aos poucos Chega até Esquecer quem sou É assim Quero beijar na boca Vai me chamar de louca Esse é o meu jeito de amar Eu quero seu carinho Quero você todinho Eu quero e você quer me amar Beijo comigo assim, ó Beija-me 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 muito Eu quero mesmo te beijar Tu ama-me E ama-me muito Eu quero mesmo te amar Eu quero muito, muito A nova, viu A nova, viu E fica comigo Eu quero um abrigo Estar caído Tem pressa de amor Sentimento louco Me consome aos poucos Chega até Esquecer quem sou Quero beijar na boca Vai me chamar de louca Esse é o meu jeito de amar Eu quero seu carinho Eu quero você todinho Eu quero e você quer me amar Beijo comigo Beijo comigo Beijo comigo Beijo comigo Eu quero mesmo te beijar Oh, 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 ama-me, ama-me muito Eu quero um beijo em ti, ama Oh, 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 beija-me, beija-me muito Eu quero muito, muito, I love you, I love you Eu quero muito, muito, 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 I love you Oh, 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 oh Eu vivo, oh, 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 oh Eu vou te amar Eu quero muito, oh, 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 oh Quero ver seu nome, minha moça, minha flor Eu sou a samba, meu amor Te sentir seduzido, imagina o teu beijo assim Quero você só pra ver Vem meu amor, não sei mais Sem você eu não vivo Quero te amar, cada noite eu quero Amanhecer, sem você eu fico semelha Jamais, não vá Sem você eu não respiro, eu fico semelha Jamais, não vá Sem você eu não respiro, eu fico semelha Vai dar, não dá, amor Eu fico semelha, eu fico semelha Vai dar, não dá, amor Eu fico semelha, eu fico semelha Para a desenha, a bonita Jogou mais sucesso, tô ouvindo resenha aqui, ó O nome da música é A surpresa Puxa, meu filho Puxa, meu filho Puxa, meu filho Puxa, meu filho Aí você vai ver Vou te enlouquecer Te amar Te amar Te amar Você vai ver Vou te enlouquecer Te amar Eu te garanto Eu vou fazer com que você nunca me esqueça Essa noite pra fazer valer Você vai enlouquecer Prepare um fim Vamos perder, vamos curtir E hoje a noite é nossa Vai ficar na história E vai me amar Me amar E vai me amar Sem parar Amor Oi, meu amor Você lembra da lingerie de ideia? É claro que eu lembro Então se prepara Que hoje vai ter A surpresa, viu? Adoro surpresa, meu amor Eu também prometo Meu amor Te dará surpresa Que hoje vai ter A surpresa Vai ter muito amor E depois de amor Vai ter sobremesa Sobremesa Aí você vai ver Vou te enlouquecer Te amar Te amar Aí você vai ver Vou te enlouquecer Te amar Vamos lá Eu te garanto Vou fazer com que você Nunca me esqueça Essa noite eu vou fazer valer Você vai enlouquecer Prepara o fim Já chega aí Vamos beber Vamos curtir Que hoje a noite é nossa Vai ficar na história E vai me amar E calpar Vai me amar Sem parar Sucesso, novo e resenha A surpresa Bora minha amiga Miria Cabelos Bora Galego Bora Liana Vamos embora, papai Uh Toca no peito, menina Sucesso, novo e resenha Vamos embora Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda cinterela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda cinterela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda cinterela E a minha linda cinterela Tudo parecia Tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco os seus lábios Quando toco os seus lábios Giro o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe Você existe Eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe Eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Vem comigo assim, ó Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda cinterela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar E a minha linda cinterela Puxa meu filho Puxa meu filho Alô meu parceiro Francisco Toma uma boa demorada nova com nós Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafonera o cabelo Vim de seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cabaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai A ser desemprego de cobaia A ser desemprego de cobaia Pega sua toalha Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cabaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim E quando for beijar alguém Eu sou nova Desta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não sai A ser desemprego de cobaia A ser desemprego de cobaia Me prenda, me abraça e não sai A ser desemprego de cobaia Eu não assisti aqui Uou! Fala com mais uma! Só pra castigar, manhinha Mais uma no meu repertório novo Vem comigo assim, ó Caça, briga, toa e adora Mas a raiva nunca vem E eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até que a sou do nada a ver Você vem me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar Mas eu vou te mostrar Aquilo que você mais gosta Hoje você vai sentir na pele O que é que é passar A raiva Botar o meu melhor na cama de pirraça Quando você for virar Quando você for virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje E caça, briga, toa e adora Mas a raiva Mas a raiva nunca vem Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até que a sou do nada a ver Você vem me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, não sou de retrucar É, não sou de retrucar Mas eu vou te mostrar Aquilo que você mais gosta Hoje Não é, não sou de retrucar Não é, não sou de retrucar Não é, não sou de retrucar Não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida É vividinho, não é mágico Eu e você Faz tempo que está tudo acabado Me dá uma chance, amor Dá uma chance O amor vai por mim Tava tentando Mas não conseguia A pior coisa é quando Se acabar o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe O que será de mim no mundo sem você O quanto eu vou chorar O quanto eu vou sofrer Vamos conversar Não posso te perder Ninguém é de ninguém Aprende nessa vida É vivido, não é mágico Eu e você Faz tempo que está tudo acabado Fala pra ela assim, ó Dá uma chance Se o amor vai por mim Tava tentando Mas não conseguia A pior coisa é quando Se acabar o amor E o casal com medo da dor Quero insistir Vem comigo Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe Meu amor, não me deixe Oh, música boa Vou ouvir resenha Isso é uma música, viu? Sucesso pra tocar no coração da turma Não me deixe Puxa, meu filho Bora mais um sucesso Atende aí, bebê Tu há mais de duas horas Ensaiando uma recaída Numero já está na tela É só apertar, ver, te que liga E vê Uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver Se com inspiração Onde para ela vem O impulso e que falta Ai, ai, ai Pra completar essa chamada Ai, ai Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim Portanto aqui ao vivo Você me chama de vizinho Atende aí, ai, ai Arreta recaída Tá ligado aí, ai, 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 ai se salvou meu nome assim Portanto é que ao vivo você me chama de vizinho Vem ver uma dose pra mudar minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração ou de para ela vem Um empurrozinho que falta Pra completar essa chamada E atende aí O céu da recaída tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Portanto é que ao vivo você me chama de vizinho Atende aí O céu da recaída tá ligado aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim Portanto é que ao vivo você me chama de vizinho Atende aí, bebê Mais uma Lançamento bebê Pensando que resenha Carrocinha do pastel Peça atenção na meta Tudo que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo E na praça de mozadas Na carrocinha do pastel Sem ninguém me julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo Em camas separadas Não somos felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora Da gente parte Eu te amo tanto, 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 tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, 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 mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Eu vim resolver Aqui tem sentimento Tudo que eu queria agora era estar além de um motel Te assumir pro mundo E na praça de mozadas Na carrocinha do pastel Sem ninguém me julgar Meu relacionamento tá tão complicado Você já tá dormindo Em camas separadas Não somos felizes Além desse quarto Logo vai dar a hora Da gente parte Eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Porque eu te amo tanto, 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 tanto Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Porque eu te amo tanto, tanto, tanto Mas não posso te assumir pro mundo Não vou guardar esse segredo dentro do meu coração Eita, salinho massa Carrocinha do pastel Deixa eu ouvir Tocando os peito, menino Tocando os peito, menino Sucesso novinho, resenha O nome da música, nota 10, papai Vem comigo sim, ó Beijo ardente como o sol Dê um abraço quente pra ver só O tempo que não passa sem você Puxa o que custar, te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor só com você E o resto só o tempo vai ser O assunto é negro, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10, só tem igual Se quer me deita, vai me deita Também tô com você Nossa amor pede bis Pra de morrer sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Alô meu parceiro pequeno Alô Marilena Turma boa de cidade de Deus Alô Fabi Caralho a rostra esse pote Vem comigo Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você Amor Do teu lado, seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor só com você E o resto só o tempo vai dizer O assunto é negro, é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10, só tem igual Se quer me deita, vai me deita Também tô com você Nossa amor pede bis Pra de morrer sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Puxa meu filho Esse é o salinho Nota 10 Abraçada da turma linda Que curte nosso sucesso Um cheiro no coração De calor de vocês Obrigado Com você nota 10, não tem igual Não tem igual Não tem igual Tchau